A juventude Timor-Uang nebe-halau-pnar e a Inglaterra na Irlandia ajuda a comunidade Andoremus aldeia Freycat-Bairro-Pite. Tercefe joventude, Andoremus Orlando Pereira Catac, ação caridade ne laou susiparte governo magfo apoio. Mai be ação caridade ne, bussi joventude e comunidade Andoremus nebe-makhalau-serviço iharailiur. A Nessan Inglaterra na Irlandia, mag inisiativa RASIC, a wosan hamutu kodi haruka joventude siria e Timor, o de sosa a iha necesidade básico, apoio ba inan amansira iha bairro Andoremus Freycat. Diag ação caridade ne laou susiparte governo magfo apoio, mai be ação caridade ne, bussi comunidade e joventude Andoremus, Nebe-makhalau-serviço iha Rai-liu, Nessan Inglaterra, o Irlandia. Nebe-makhala-serviço iho-san hamutu. Podio apoio, mai comandaria de Sira Nebe-makhala-serviço iha bairro Andoremus ne RASIC. Tamba o situação Inabe-makhala-serviço iha emergência durante Fulan Rua. Estadu... Estadu... Estadu emergência durante Fulan Rua. Anta o Ida-nei Sira Mosque-iha neba-sintiladiak. Tamba o situação Inabe-makhala-serviço iha comandaria de Sira Nebe-makhala-serviço iha. Ina iniciativa RASIC, hud-de-halibu, hud-san, hud-ifo Miami, hud-hi-holas-san siranebemak. É importante a necessidade comunidade de Sira Nebe-makhala-serviço iha. Huz-san ebe-soventuri Timoron e Inglaterra, Noirlanda e Haruka, Mai Timor, Para a comunidade adoramos a mutuque-rihu-nida atu-sida, onde hula necessidade básica com a nesta voz, mina, supermi, rinso, fahe-ba-ina-naman-sira. Representante autoridade local, delegado Aleixo dos Santos Moniz Hateten, me sinto orgulho no agradeço teves pela iniciativa juventude-sira-neve-hala-oknar e-raileur onde for apoio-basira e a situação na hora. Eu agradeço muito a todos os que eu falo, nos irmãos, que eu falo, 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 que eu falo. Representante inangamn Esperanza Maye-Haktwer, Jacinto Urburu-Teves, foi a primeira vez que se rejeita na apoio o se joventude adoramos a rase, de bema kala-oknar e-raileur, que de buca-osan, e a tempo-sira a soro desafio, joventude-sira, bele apoio-sira. Santina Jesus, Augusto da Costa, STL News. Tchau, tchau.